Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, estou aqui gravando um vídeo pra vocês, porque eu sumi do canal. Não estou postando mais vídeos, já tem mais de uma semana que não posto mais vídeos. Mas é o seguinte, pessoal, muita chuva, muita chuva mesmo. Ó, hoje mesmo acabou de ter uma chuva, fui pegar um gado hoje, montado na minha poutra. Não dei pra me gravar ainda, pessoal, com minha poutra, com minha poutra, porque estava chovendo. Hoje mesmo fui na manga, ao Baixão. Quem acompanha o canal aí sabe de onde é que eu estou dizendo. Vai nessa estrada aqui, pessoal, reto. E aí, quando a gente estava, pegamos o bezerro pra passar remédio no umbigo, pessoal. Veio, a gente quer dizer, a gente só conseguiu passar em um, mas em outros a gente não conseguiu passar. E daí, a gente teve que trazer o gado pro curral. A gente trouxe uma, menos da metade. E quando a gente estava no caminho, pessoal, o Toró caiu, a chuva caiu e a gente ensopou tudo, tomou um banho. E aí, pessoal, a gente estava também fazendo uma cerca. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mas antes, vou mostrar aqui o capim, ó. Aí, ó, o capim, pessoal. Já tem mais de cinco dias chovendo todos os dias, pessoal. Aqui mesmo está chovendo, pessoal. Nessas nuvens são escuras aqui, ó. Nordeste, sul-oeste da Bahia. E aí, pessoal, está corrido o tempo. Não estou conseguindo postar vídeo pra vocês. Como aí eu postava aí vídeos no domingo. Postava na segunda, quarta e sexta. Eu postava domingo, quarta e sexta. Mas não está dando pra postar, pessoal. Devido à correria que está demais. A gente está fazendo essa cerca aqui, pessoal, ó. Não terminamos ainda. Está mais da metade feita. Mas, depois que terminar, pessoal, a gente vai plantar o capim ainda nessa aterrarada. E é isso, pessoal. Por isso que eu não estou postando vídeo pra vocês. Porque está muito corrido. Peço desculpas aí pra vocês. Está tendo muito assunto interessante, pessoal. Mas, né, menina? A malia, meu Deus. Está vendo um beijo? Ah, rapaz, oxi. Eita. Não estou conseguindo, pessoal, postar vídeo pra vocês por causa disso. Mas, eu prendi minha potra, ó. Prendi não. Ela está solta aqui no corredor. Isso aqui é uma área pequena. Só vai aqui até o curral. E estou dando ração. Só que surpreendi hoje. Daqui uns 15 dias. Quero ver o resultado. Como é que vai estar. Mas, é isso, pessoal. Passando aqui pra avisar vocês o motivo que eu não estou postando mais vídeo aí. E, desde já também, já quero agradecer a todos. A todas as pessoas que se inscreveram no canal. Muito obrigado, pessoal. Que juntos somos bem mais fortes. Como eu sempre estou dizendo pra vocês aí. Nossa comunidade de informações. Passar conhecimento. Pegar conhecimento também com vocês. Então, vamos me ajudar a bater a meta, pessoal. De mil inscritos. Está bem pertinho. Conto com todos vocês. Então, pessoal. É muito importante, pessoal. Vocês curtirem o vídeo. Eu vejo que o número de views está subindo, pessoal. Porém, as curtidas estão muito baixas, pessoal. E, quanto mais você curte o vídeo. O YouTube entende como um conteúdo interessante, importante. E, acaba, pessoal. Distribuindo para demais pessoas. Para demais públicos. Assistir. Porque é um conteúdo importante. Então, a importância de você estar curtindo. E, é isso. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. E, fui.